Por mais longa que seja noite, por mais que você se sinta só, um novo dia sempre chega, trazendo de novo a esperança, a alegria e a fé de que trabalho e verdade fazem sim a diferença. Então estou dizendo agora, você vai enfrentar a máquina do Estado, você vai enfrentar a máquina da Prefeitura, você vai inventar muito dinheiro que vão jogar contra a sua campanha, você vai enfrentar um montão de mentiras que vão inventar sobre você e eu. Então isso poderia até me enfraquecer, mas pelo contrário. Então se a luta é grande, então a luta é boa para mim, essa eu gosto. Um prefeito bom na saúde, na educação, não é perseguidor de ninguém e ele gosta muito da classe baixa como nós povos. Mas o prefeito pra ser bom tem que ser o Ildão, tem que ser o Ildão, tem que ser o Ildão. Ele vai ser eleito, ele vai ser eleito, ele vai ser prefeito, vamos votar nele nesta eleição. O povo tá, é com saudade do Ildão.